Você baixa a bola aí, você baixa a bolinha aí Baixa a bola não, não baixa a bola não Que que é isso, que que é isso aí Ah, eu tô falando com uma qualquer Uma qualquer puta da tua mãe, fila da puta Vai tomando teu cu, seu filho do caralho Vai se fuder, mete o pé daqui, fila da puta do caralho Vai aí, gente, calma aí Não precisa disso Calma, gente, ele tá equivocado Vai tomando teu cu, fila da puta Fila da puta Foi tudo mal entendido, vamos recomeçar Vamos recomeçar, fila da puta Vamos recomeçar Menina, a gente tá trabalhando A Itália roubou Sistema único de suruba Que que acontece A gente tá reunindo pessoas A gente vai tá dando agora Um evento privado numa mansão ali Bacana Mas tudo corre Ele tem lado, olha Isso, e ali o nosso amigo Ali que tá promovendo Não sabe um pouco Não, chama ele aqui pra apresentar Fala sobre o suruba Fala sobre o suruba Fala sobre o suruba Olha isso É uma equipe toda pra apresentar É uma equipe toda pra apresentar Eu vou apresentar vocês de novo Pode ser? Vamos lá, pode ser Eu quero, eu também, eu tô ansiosa Pode ser, a suruba Tá parecendo as meninas super poderosas Então você toparia, vovó, se ele convidasse Tá suruba? Acho que eu não toparia não Mas dependendo do cachê, assim Quanto pagar Cachê? É, vai dar dia Vai ter... Vagabunda Prostitui? Prostitui... Ué, o que que tem? Prostituição? O de vagabunda? Quem que foi? O chamado de vagabunda? Eu ouvi Gente, batate, batate Eu fiquei sabendo que vai ter suruba E de suruba eu entendo, né? Então, menina Desculpa a forma como eu cheguei Porque... Essa moça, ela já foi casada com o Jacaré Pereira, pô Ah, é? Já tive envolvimento com o Jacaré Pereira Ele é meu ex-marido Então você ganhou pontos comigo Obrigada Porque pra aturar um filha da puta daquele ali Tem que ser mal caráter igual Não, tem que ter muitos colagens, né? Ela que cuida da gente Era aquela menina que tinha marcado Que tu falou que tava marcando pra tu aí na favela outro dia? Ih, que nada Isso aí é outra menina É outra pessoa É outra É outra É outra Não, é outra Não, é outra Não Que falou que tava dando em cima de tu Eu tenho foto aqui Não, 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 não Gente, deixa o passado pra lá Vamos focar no futuro aqui Deus sabe de tudo Que favela, gente Que favela, não lembra É outra menina Não, é outra menina Eu tenho certeza, gente Mulher com mais libido Do que essas três aqui Você não vai achar aqui nessa cidade Aqui é a putinha A rapariguinha E a mamilhinho Aqui as três Super mamosas Olivia Ouvi muito falar sobre você, Olivia Olha isso E aí? Oi, Olivia Vem aqui, meninas Vem aqui, meninas Como que eu não sou? Eu sou a... Eu sou a... Quem é? Quem que sou? Vamos lá, vamos ter que... A menina é super... A menina é super... Menina é super... É... Gostosa Cero... Cero boas Eita, tá dando um tiro ali Meu Deus Que isso? Que isso, cara? Que isso? Que isso? Tiro! 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 Mas eu tomei ganhando Ui, eita, filha da puta Falaram aqui, trabucar Que isso, que tal E aí, gente As meninas já foram comprar já As lingeries E olha, gente Tão todas mulheres lindas Mas eu acho que o bonde já partiu, hein Mas você já saiu já? Já saiu pra fazer o negócio, já? Salva, tem contato do Bebel? Eu vou falar com o Bebel aqui agora Peraí Deixa eu ver se eu peguei o contato dele aqui Vê aí, as moças estavam se arrumando pro evento lá E foram embora e deixaram ela Eu sou casado Ô, Bebel O pessoal falou aqui na praça que vocês saíram Pra resolver o negócio lá da suruba As meninas já tão aqui Tão com a roupa todinha Tão com lingerie A bucetinha já tá Úmida Humidificada Então qualquer coisa Você me avisa que a gente passa aí, viu? Opa, e aí? Vai ter o suruba lá? Já tá indo Já vai, vai ter Vai ter E aí? Tamo prontas Já fizemos lingerie Já tamo com a bucetinha úmida Não, não é? Não sei Marca aí pra eu ver O Bebel pegou o número Pra vocês aí Eu não sei marcar Vixe Não, pegou Naquelas mansões ali perto do motel Tá ligado? Deixa eu ver aqui Então faz assim Pega o meu número Ó, vou te mostrar onde é Hum, deixa eu ver Ahn, é por aqui assim Como é que é teu nome? Cristofero Al Cristofero Al É, Clitórios Big Vou te mandar a Loki aí, valeu? Tá bom, Bebel Tô aqui esperando então Beijo, se cuida Pede pra ele te mandar a Loki aí Tá por aqui Por esses acessos aqui Fechou Vou chegar com a menina lá Com a bucetinha já Fica com a pica dura Viu? Beijo Não, eu sou gordo Não tenho não E aqui? Que isso? Calma aí, calma aí Malone vai brotar aí, calma aí Coisa na mão não Malone? Malone? Mas Malone Mas ele tá de serviço? Não sei Ele vai trazer uns presentes aí Que ele falou Eita, gente Malone Vamos ali, vamos ali Ali atrás Vamos ali Esposa? Não, como assim Já tá já, irmão? Ué, gente Tem que pegar Tem que pegar Os comprometidos Os comprometidos Pra gente pegar esse material E filmar, não Cadê os homens casados? Os homens casados Se você der Um peito do berrante Vem boi do Mato Grosso, sabe? É, viu? Então vocês tem que fazer Vocês tem que Ó, ó, ó Ô, o Cretorio Tá, dá um turnaround, manabe? Tá aqui, ó Também não pode olhar muito, não Por favor Milícia na cima Gente, vem aqui na suruba Que eu tenho o Malone aqui O Manone tá na suruba Tá com o piru duro aqui Tá até de costas Que não quer me mostrar Filha da puta Gente, vem aqui na suruba Que eu tenho o Malone aqui O Manone tá na suruba Tá com o piru duro aqui Tá até de costas Acho que ele não quer me mostrar Filha da puta Gravei, gravei o Malone de peru duro Aqui na suruba É tão pequeno Que não nem pra ver pela bermuda Olha aí Vou até gravar aqui E sexo Muito sexo E sacanagem Escuta o que eu tô te falando Se eu pegar você fazendo isso aí Aqui Você sabe que vai fechar o tempo pra você, né? Você vai ficar trancafiado Malone convidando o pudim pra suruba Gente, Malone tá convidando a minha neta pra suruba Tá todo mundo aqui querendo a suruba, ó Todo mundo aqui na suruba E o Malone tá aqui tentando falar com a minha neta pela suruba com ele Gente, Malone tá convidando a minha neta pra suruba Tá todo mundo aqui querendo a suruba, ó Todo mundo aqui na suruba E o Malone tá aqui tentando falar com a minha neta pela... Ela é trancafiada Você escutou? Tá bom Que juízo, viu, menina? Você fez 18 anos agora, tá? Malone, vem aqui Olha aqui, vem aqui Oi Deixa eu falar com você Não, não, não Tu gravou o álibi? Tu gravou o álibi? Malone, não Se você quiser ver na suruba, pode vir Não tem problema não Eu sei que você... A gente chama os homens também Não, não Chamamos os homens Eu só vim fazer uma entrega Eu só tô indo embora já Ele tá de pau duro Ele falou, tá de pau duro Não, não, não Mas Malone, vem aqui, vem aqui De 18 anos, tá mentirosa Pinóquio Olha aqui, Malone Quanto que você vai admitir? Admitir o quê? Que você... Que você ia na suruba comigo Fala a verdade Malone, eu sei o jeito que você me olha, Malone Pode admitir Malone, deixa eu pegar no seu pozinho Pode admitir, Malone Você é louco pra... Conversa com a moça, Malone Você é louco pra me amar Oi Fala a verdade, filha da puta Socorro, do caralho Filha da puta Filha da puta Xinga mais que eu gosto Seu corno, viadão Masoquista Masoquista Viadão, eu não estou filhando Minha nossa E aí? Como é que é o nome da tua amiga mesmo? Com todo respeito É a Rita Rita Rita? Isso A festinha vai começar Vamos estar abrindo as portas da mansão Vocês querem entrar? Vamos lá Vamos dar uma conversa Um pouco da mansão Vocês podem ficar à vontade, tá? Tá ótimo, então Bora entrar lá, bora entrar lá Vamos lá Entra geral na casa Entra geral na casa Vamos lá na casa Vê como é que tá Muita nossa louca Não, vocês vão juntas não Ela quer dar precheca que ela quer Não Não Tá precheca Vai tomar no teu cu Dá precheca Minha letra tá louca É porra da precheca Que isso? Calma, calma, calma Calma, calma Vou passar mal, gente A minha vida é virgem Primeiro que você é virgem Primeiro que você é virgem Você sabe nem o que é dar uma precheca Ela é virgem Vai lendo a chaninha dela Por menos de um milhão não dá Menos de um milhão não dá E você também E você também E você também Você vai embora com ela Vai, leva ela embora Vai, vamos dois Eu não, eu não Não, não Entra ali, entra ali Bora entrar Bora entrar, gente É, bora entrar, gente Interfona na internet Interfona na internet Bora, galera Bora, galera Vamos ver se... Vamos na suruba aqui, então Você vai assistir? Você vai entrar pra suruba? Interfona aí, interfona aí Não, eu ia assistir Interfona aí Não, ela veio me defender na suruba Ui A Tara na suruba O Lobio passando fome no morro Pois é, o Lobio vai estar no morro lá Comendo pão com o diabo amassou Não tem uma suruba Não tem nada Vou até trocar aqui de roupa Pera aí Igual uma... Igual um gato Trocar de roupa aqui Colocar minha máscara Olha aí Parecendo um robô Olha que... Olha aí Que mulher linda Olha, gente Tava na mão Tô toda hora Não, tem terremoto E aí, gente Tem uma amiga aí que tá acordada Que eu acho que ia adorar ver ele Pessoal, vou pedir pras meninas No sofá já dançando Pra galera entender como é que tá o negócio Por favor, tá? Gente, eu vou deitar ali em cima da mesa Vocês botam sushi Tipo... Vem, tá Pois é, linda Que isso? Como é que é o seu nome, menina? Lilás Lilás? Sim Pois é, linda Seja bem-vinda aí também Pra ficar ali na área do casacete Tá malato, né? Na área do tapete Claro, olha aí O que que eu tô fazendo da minha vida, cara? Olha, meu Deus Cara, eu era uma criança tão promissora Todo mundo da cidade me respeitava O que que eu tô fazendo aqui? Olha aí, olha aí